A CIDADE NO BRASIL É feita sem passar por muito sofrimento e rejeição da sociedade. E depois que você passa por tanta decepção, você acaba perdendo esperança em tudo. Bom, se nem eu gosto de mim, por que alguém gostaria? As pessoas às vezes esquecem que o monstro não está debaixo da cama, está na sua cabeça. E também tem gente que se você não manda nenhuma mensagem, nem lembra que você existe. Uma coisa que eu aprendi é que você tem que fazer o seu medo ter medo de você. A diferença entre o louco e o psicopata é que o psicopata faz as coisas em plena consciência, mas sem um pingo de uma só. E o louco faz as coisas sem consciência, devido ao excesso delas. E aí, qual que você acha que me encaixa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto